Desde a década de 70, Araquim Alcântara roda o Brasil documentando o que existe mais belo, oculto e ameaçado no país. Nesse Papo com o Triptv, o fotógrafo passa limpo sua trajetória, divide algumas histórias e dá a real sobre a crise ambiental. Eu e a fotografia e a arte somos farinha do mesmo saco, entendeu? Então eu tenho que criar. Não me importa se é criação, para mim é um gesto fundamental. Nós temos um país paralelo, incrível, um país sem lei, um país paralelo e que nenhum jornal tem um pique de encarar. Sul do Amazonas, leste de Roraima, de Rondônia, norte do Mato Grosso, é só estrada de terra e uns lugares que se mata por 200 reais. Lá um matador me falou assim, homem não tem palavra, mulher não tem honra, terra não tem dono e a árvore não tem raiz. Quando nós chegamos no Ministério Público de Cuiabá, que nós fomos ver a ficha do cara, ele tinha 16 processos, um deles de genocídio. Então tu vê o que é esse país. Como é que um cara pode ter 16 processos, estar lá vivo, operante? Os homens você pode conduzir de uma maneira ou de outra porque você fala a mesma língua deles. O fotógrafo de natureza e de bichos tem que aprender a falar a linguagem dos bichos. Ele tem que virar bicho. O bicho não pode ver o teu olho. O reconhecimento do ser humano e das espécies vivas na Terra é pelo olho. A glória do fotógrafo é fazer com que o bicho fique amigo. Numa rápida velocidade. Isso me aconteceu em 40 e tantos anos andando, mas andando mesmo, né? Eu queria colocar bem aqui que o meu trabalho, eu sou um fotógrafo andarilho, mais do que um fotógrafo viajante. Eu vi uma foto na sala de um deputado. Esqueletos em sepultos de Hiroshima. Fiz a reprodução, que curiosamente é o meu pai. Esse é o seu Manuel Alcântara Pereira, e isso aqui é um protesto contra a instalação de duas usinas atômicas na Jureia em 1980. Essa foto correu o mundo. Essa foto é que me deu a ideologia. Eu só acredito mesmo. Fotografia tem que ser isso, mostrar a contemporaneidade. Assim como houve o desaparecimento dos grandes saúrios e de outros grandes bichos e a Terra não percebeu, a Terra não perceberá como essa grande respiração a nossa ausência. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é tornar isso aqui mais habitável. Se o fotógrafo tem o privilégio de ver lugares incríveis, de se aproximar de lugares de uma beleza incrível, ele tem a responsabilidade de dedicar a sua vida a proteger esses lugares. Então, todo o meu trabalho, tem gente, todo o meu trabalho é dedicado a isso. É como se ele acreditasse que essa natureza resistirá, por mais que se faça contra ela. Por um lado, é terrível, porque o exemplo da Mata Atlântica pode acontecer com a Amazônia. aí os futuros não vão ter nada. Mas o que é maravilhoso dentro de tudo isso é que é possível reverter isso. Mata Atlântica Mata Atlântica Obrigado.